Olá, minha amiga! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Espero que você esteja gostando das dicas que eu trago aqui toda semana, tá bom? Mas se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou a Debbie Colombo, do Criando e Reciclando. Muito prazer! Bom, se você não é inscrita aqui no meu canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, deixe um like pra mim, que isso é muito importante na divulgação do meu canal. Me siga também lá no meu Instagram, que todo dia eu posto coisas bem legais pra vocês, tá bom? E é isso aí! E a dica de hoje, gente, tá muito linda, tá muito fofa, eu fiquei, apesar, né, que eu não posso estar dizendo muito, porque eu sou apaixonada por tudo que eu faço, eu acho tudo muito lindo, quero tudo pra mim, quando eu não quero, a Rafa quer, né, a minha filha mais nova. E aqui que está o quê? Olha pra isso! Qual é a mais fofa? É um porta-laços, esses de bico de pato, que a gente não tem onde colocar. Agora nós temos, que é o nosso porta-laços bailarina, muito chiquitosa, muito fofinha, que eu gamei nela, a Rafa também gamou, gente. E eu quero que vocês façam o seu aí pra vender, minha amiga, isso vende muito. E você vai ganhar uma graninha no final do mês, com certeza. Mas, você vai me dizer assim, Ai, baby, eu não consigo vender, eu não sei vender, não tá dando pra vender, o que que eu faço, hein, baby? Seus problemas não acabaram, minha linda, porque eu tenho um presente pra te dar, que é oito aulas, é um mini curso com oito aulas, com a Karine Otto, que ela é expert no assunto, e ela vai te ensinar como você vender o seu artesanato, minha amiga. Isso, então, acabou esses problemas. Agora, pra você ganhar, primeiro você vai assistir o passo a passo, dessa riqueza aqui que eu fiz pra você, e lá no final do vídeo eu vou te ensinar como você vai receber esse presente, tá bom? Vou te esperar lá no final do vídeo. Agora, vamos ao passo a passo? Vamos dar início a mais um passo a passo de hoje, que é o nosso porta-laços bailarina, gracinha, fofo demais. Vamos, bom, eu vou disponibilizar esse molde pra vocês lá no meu blog, tá, minhas amigas? No blog, vou deixar o link aqui pra vocês na descrição do vídeo, tá? Você vai imprimir, vai recortar, ok? Vamos precisar de lacinhos pra enfeitar, florzinhas, fitinhas, enfim, o que você tiver aí pra gente fazer os acabamentos, ok? Eu usei florzinhas de EVA, já prontas, usei gripis, usei fita de cetim, tá ok? Tule, vamos precisar de tule, tá bom? Muito bem. Bom, o tule, a medida dele é de 23 por 60, ok? Muito bem. Bom, vamos precisar de três fitas de 23 centímetros da número 9, tá ok? Caixa de leite, aonde a gente vai fazer o corpo do nosso porta-laços, tá vendo, ó? Você vai riscar o molde na caixa de leite e vai recortar. Vai ficar assim, ok? Muito bem. Vamos precisar de EVA com glitter ou EVA comum, que você preferir, tá, minha amiga? E vamos colar esse corpo da caixa de leite nesse EVA, tá bom? Vamos colar. Eu usei cola quente. Você pode usar cola quente, pode usar cola instantânea, o que você preferir. E vamos recortar. E vai ficar dessa maneira, tá vendo? Bom, agora vamos trançar a fita de cetim número 2, tá bom? Vamos começar pelas costas e vamos colar nessa posição da cintura, tá vendo, ó? E vamos jogar lá pra cima no ombro, tá vendo? Vamos cruzar. Aí, vamos passar cola. Vamos direto pro outro lado, sem cortar, tá bom? Não corte a fita, vamos usar ela inteira e vamos descer novamente lá na cintura, tá vendo? Vai seguindo. E depois, nós vamos passar por trás e vamos descer lá embaixo, tá vendo, ó? Lá na pontinha. E depois, passar na outra pontinha também, ok? Simples, tá, amiga? Não entendeu? Volta o vídeo, como eu sempre digo. O vídeo, você pode voltar quantas vezes você quiser, até você entender o passo a passo, tá bom? Muito bem, ó. Vai ficar dessa maneira, ok? Bem fácil. Tá bom? Vai colando, vai ajeitando, vai ficar um ótimo acabamento, tá certo? Muito bem. Nesse momento, minha amiga, nós deveríamos colar a parte de trás de EVA. Eu acabei fazendo isso depois, mas você pode fazer nesse momento, tá? Primeiro cola... Ah, primeiro vamos colar a fitinha, tá vendo? Lá pra pendurar. De 30 centímetros, tá bom? Aí, depois que você colar essa fitinha, minha amiga, você vai com o EVA liso atrás pra fazer o acabamento pra esconder tudo isso daí, tá? Lá na frente, eu fiz isso, mas eu acho melhor você fazer neste momento, tá ok? Então, neste momento, você pega um EVA liso, cola e depois recorta, como nós fizemos na parte da frente. Combinado, minha amiga? Muito bem. Olha, tá bom? Então, nesse momento, você vai colar o EVA liso atrás pra fazer o acabamento. Muito bem. Agora, vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o tule. Vamos pegar a linha e agulha e vamos franzir esse tule na medida de 60 centímetros, tá bom? O alinhavo de sempre, tá bom? Bem simples, nada muito sofisticado, um alinhavo comum, pra gente dar uma franzidinha no nosso tule, tá certo? Muito bem. Agora, você não vai arrematar, tá bom? Deixa a agulha e a linha ali e vai ajeitar o tamanho... Desculpa, que eu tô muito com tosse. Vamos ajeitar o tamanho da saia, tá vendo? Da cintura da nossa bailarina, olha. Você achou o tamanho certinho? Aí sim, você arremata, ok? Muito bem, olha. Encontrou o tamanho? Ideal, vamos arrematar, certo? Muito bem. Bom, agora vamos passar cola aí nesse pedacinho e colar o nosso tule, tá? Distribui bem ali os franzidinhos, tá? Pra ficar bem bonitinho, pra não ficar amontoado só num lugar, tá? Aí vamos passar a cola. Vai passando aos pouquinhos, vai ajeitando, tá bom? Vai regulando aí os franzidinhos. Vai ficar bem bonito, tá, minha amiga? Pronto. Olha que graça que já tá ficando, tá vendo? Bom, agora vamos fazer o quê? Vamos colar as três fitas que antes eu fiz acabamento, olha. Tá vendo? Meio centímetro eu dobrei em cada uma delas e fiz o acabamento, ó. Com cola mesmo, tá vendo, ó? Vou fazer uma pra vocês verem, ó. Passei cola de silicone fria e dobrei em meio centímetro, ó. Só isso. Você vai fazer nas três fitas, ok? Vão ficar assim, ó. É o acabamento, ok? Muito bem. Agora o que nós vamos fazer? Vamos distribuir essas três fitas na saia. Vamos colocar uma numa pontinha, uma no centro e uma na outra ponta. Olha que graça. Agora sim, vamos colocar uma fitinha pra decorar, tá? Você pode usar renda, gripe, espacela maria, o que você tiver aí, tá, minha amiga? Aí você vai cortar na medida e vai colar pra fazer o acabamento. Tá quase pronto o nosso porta-laço, olha. Feito isso, aí você vai decorar com o que você tiver aí também, tá, minha amiga? É uma sugestão. Eu usei florzinha GVA pronta, mas você pode usar o que você tiver também, tá? E na pontinha das fitas, eu fiz três lacinhos normais, tá? Na mão mesmo, com fita número um. E colei embaixo, tá vendo? Bem fácil, né? Agora, pra dar um toquezinho final, eu peguei meia pérolas e coloquei ali em cima, ó. No peitinho da nossa bailarina, olha. Que graça que ficou. Está pronto o nosso porta-laços. Não ficou uma graça, minha amiga? Você pode fazer muitos desses e vender, tá bom? Mas, ó, lembra que eu te falei lá no começo? A parte do EVALISO que eu pulei? Então, faça lá no início, tá, minha amiga? Porque aí você já tá com o tule, já tá com as fitas, atrapalha um pouco. Tá? Eu, como tinha esquecido, eu tô fazendo agora. Mas essa parte você vai fazer lá no início, quando eu falei, ok? Muito bem. Olha. Aí você vai recortar. Aí ficou mais difícil, porque tem fita, tem tule, né? Então, faz aquela parte antes de começar a colar o tule e você faz esse procedimento, tá ok? Olha como ficou bem acabadinho, né? E tá pronto. Olha que graça. Bom, espero que vocês tenham gostado. Veja ele aí agora prontinho. Deixa um like bem legal aqui pra mim. Se inscreva no canal. Deixa comentários. Que isso é muito importante na divulgação do meu canal. E eu vou te esperar, minha amiga, lá no próximo vídeo. Beijos, tchau. E aí? Você se apaixonou? Fala pra mim. Apaixonou, né? Gostou, né, amiga? Eu tenho certeza que você gostou. Então, deixa um like. Deixa uma chuva de likes aqui pra mim. Muitos likes. Muitos comentários. Fala pra mim. Débora, eu amei. Eu adorei a dica. Que eu vou fazer, enfim, amiga. Pra ajudar na divulgação do meu canal. Tá bom? Vou esperar, ok? Bom. Ah, Débora, cadê o presentinho que você falou que ia me dar? Os oito aulas com a carinhoto. Tal, bababá. Muito bem, minha amiga. É claro que eu vou te dar o presente. É muito fácil. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. O meu WhatsApp. O link do meu WhatsApp. Você vai clicar lá. Ele vai abrir a página do WhatsApp. Você vai dizer assim, Débora, vim do seu canal. Quero ganhar um minicurso. Pronto. Na hora eu te envio. Se demorar um pouquinho, espera um pouquinho. Porque eu fico meio atarefada, né? Eu sou mãe, eu sou avó, eu sou esposa, dona de casa. Lavo, passe, cozinha. Então, tem hora que eu dou uma demoradinha pra enviar. Mas eu envio, tá? Envio. Vai lá, deixa seu nominho. Fala que veio do meu canal. Que eu te envio um minicurso. Tá bom? É só isso. Simples assim. Tá bom? Mas, se você não é inscrito ainda, amiga, se inscreva, ative o sininho, deixa likes, muitos likes, muitos likes, muitos comentários, que é pra ajudar a divulgar o meu canal e a continuar me incentivando a trazer essas dicas bem legais pra você. Tá bom? Conto com a sua ajuda, conto com o seu carinho. Beijo no coração de todas vocês e eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho